Nosso som vem da viola Nosso som vem da viola Nós bebe pinga e cerveja Vamos cantar um pagodei Chom, 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 chom Pra galera sertaneja Aqui tem mulher bonita Tem cachaça e tem balada Tem uísque, caipirinha Muita cerveja gelada Nós faz a festa de dia E vara pra madrugada Levantando o poeirão Nós aguentamos o batidão No meio da mulherada Nosso som vem da viola Nós bebe pinga e cerveja Vamos cantar um pagodei Chom, 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 chom Pra galera sertaneja Nosso som vem da viola Nós bebe pinga e cerveja Vamos cantar um pagodei Chom, 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 chom Pra galera sertaneja Se chover nós vai na festa Nós móia só de pirraça Pra entrar no nosso time Tem que gostar de manguaça A turma do pagodeijo É da paz, não tem conflito No meio dessa ruaça Nós faz levantar fumaça Quem tá feliz Dá um grito Quem tá feliz Dá um grito Tchau 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 Tchau